Turminha, bastante gente pergunta pra mim como é que eu faço pra soldar as vidas nas pontas das ferramentas Eu sempre deixo umas de reserva lá que eu mesmo soldo aqui Que eu, por causa que é só eu que uso o torno, então é raramente eu quebro uma ferramenta Então a minha ferramenta dura muito Então eu sempre tenho de reserva, as vezes eu faço umas especial, umas ferramentas que trabalham ao contrário Com um formato diferente, então eu sempre soldo pra fazer uma ferramenta especial Como eu sempre compro pronta assim E daí eu faço isso, olha turminha, nem desmontei o bandejão ainda, não desmontei, fiquei com dó de desmontar Mas uma hora eu vou ter que tirar ele daqui Olha turminha, tá vendo? Eu compro isso daqui, é baratinho, compro de um monte de tamanho diferente, tá vendo? Isso aqui eu uso pra rosca lá na ferramenta, tá vendo? Isso aí é pra rosca, tem um monte aqui, tá vendo? Tudo pra rosca Essa aqui tá com uma pontinha quebrada, mas tem mais duas boas ainda, tá vendo? Essa aqui é pra rosca, essa aqui eu não soldo não, essa aqui é principalmente o furo no meio Se soldar ela quebra muito fácil Então o que eu faço? Por exemplo aqui, ó, preciso soldar uma ferramentinha aqui, ó Poderia pegar e soldar essa aqui, ó, e aí dá um encaixe perfeito aqui, ó, tá vendo? Ela tá sobrando um pouco aqui, né? Não foi tirado tanto o bico dela aqui Daria pra pôr essa daqui, ó, ó, ficaria perfeito Essa aqui no caso, ó, de tanto esmerilhar, tá vendo que ela tem esse ressalto aqui, pra ela ficar mais longa? Ó, essa já não tem mais, ó, tá vendo? Tá quase reta O que que eu faço nesse caso? Eu soldaria uma vidha grande assim, ó, pra durar mais tempo, né? Só que ela não vai ter apoio aqui embaixo, ó, ela não tem apoio O que que eu faço? Eu arranco essa vidhazinha aqui que tá no finzinho aqui, já eu quebro ela Eu encho de solda aqui, eu faço isso aqui de novo, ó É rapidinho, ó Eu encho, faço isso aqui de novo e faço assentamento dela aqui E soldo ela mais ou menos nessa posição aqui, ó Eu soldo ela mais ou menos nessa posição aqui, ó Eu soldo Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou encher ela aqui primeiro Vou encher ela aqui primeiro e vou ensinar a vocês soldar isso aqui, aqui Tá bom? Eu vou encher ela, ó Ó, turminha, então eu fiz um enchimento nela, ó Ela ficou, ó lá, tá vendo? Ficou bem mais larga agora pra mim assentar a vidha lá em cima Pode encher com eletrodo também, não tem problema nenhum Eu enchi com a MIG porque é mais prático, é mais fácil com a MIG Mas pode ser com eletrodo mesmo, normal, não tem problema nenhum Eu vou esfriar ela Agora eu só dou um acabamento aqui em cima pra gente abrir Pra poder soldar ela Ó, turminha, se vocês repararem, vocês percebem que eu deixei ela empinadinha Um pouquinho empinadinha aqui, ó Tá vendo? Esse bico aqui tá mais alto Mostra de frente assim, Fio Pra vocês perceberem que tá Que ela tá um pouquinho inclinadinha aqui Onde eu vou soldar a vidha aqui, ó Tá vendo? Essa vidha, ela tá com uma ponta dela que tá quebrada A ponta que tá quebrada eu vou deixar pra cá Que é a ponta que vai ficar pendurada aqui o dia que a ferramenta acabar Então eu vou soldar ela mais ou menos aqui, ó Nessa posição aqui, ó Tá vendo? Aí depois eu dou um acabamento nela E até mais pra dentro um pouco Eu vou soldar ela aqui, ó Aí vai dar pra mim usar até aqui, ó Dá pra mim usar tudo isso daqui, ó Que dura pra mim, dura a vida inteira a ferramenta dessa Só se der uma pancada mesmo Vê, dá um vacilo aí e ela acaba quebrando Então aqui eu deixei bem empinadinho Que eu vou encher de solda de latão aqui Daquela solda amarela Aqui eu vou lixar Vou deixar bem limpinho aqui, ó Essas três Aqui, aqui, aqui e aqui Vou ali, Luiz Miril, agora Quer ver? Vem aqui, ó Então eu dou uma passada nela aqui, ó Só pra mim limpar Cuidado aí, viu, fi, ó Ó, eu dou uma passada nela Você sabe o que eu tava reparando? Isso aqui não é vidha Isso aqui é cerâmica Ela é muito leve Essa é cerâmica Essa aqui não dá pra soldar Vamos lá, eu vou mostrar a diferença A vidha é diferente, ó Ó, vocês vão reparar pelo peso, ó A vidha é bem mais pesada Do que esse tipo de pastilha, ó Ó, essa aqui é leve Leve, leve, leve Eu nem tenho certeza também Do que que é feito isso, viu Mas provavelmente deve ser Pastilha de cerâmica isso aqui Essa sim é a vidha verdadeira, ó Ela é mais clara Essa é preta, tá vendo? Ó Essa aqui é preta Essa daqui é É cor de metal mesmo, ó Nossa, eu nem sabia que eu tinha isso Isso é cerâmica mesmo Tem até que deixar separado Eu vou usar essa daqui, ó Tá mais fodidona? Aproveita esse bico aqui Vamos lá então Vamos lixar essa daqui Vocês podiam até estar falando Pô, mas por que ele não colocou uma luva Você não consegue Você não tem uma sensibilidade na mão com a luva Pra você poder segurar isso daqui Pra lixar Tem que ser assim mesmo Não tem outro jeito Vocês tem que tomar cuidado Dá uma pegadinha no dedo Alguma coisa Tem que tomar cuidado Eu faço A vida inteira eu fiz isso Tem que tomar cuidado Mas que nem eu falei Soldar vidha é raríssimo É que tem muita pergunta falando sobre soldar vidha Então eu vou ensinar a vocês soldar Mas é até bobagem A ferramenta soldada Uma ferramenta daquela custa 20 reais Se você cuidar bem dela Dura anos Entendeu? Mas é bom também saber soldar Porque numa emergência Você solda vidha E vocês tem uma ferramenta Mas é que nem eu falei É perigoso Tomar cuidado na hora de De lixar Tá vendo que ela fica bem lixadinha Ela fica clarinha Aqui é um lado que eu não lixei Tá vendo? Aqui tá lixado Tem que deixar bem áspero Pra solda pegar bem aqui A solda pegar bem Dá pra ver né Então vamos lá Agora eu vou ensinar o procedimento De como soldar isso aqui Olha turminha Essa solda amarela Que é a solda de latão Que a gente chama Que a gente fala que é uma solda amarela Aqui é o elastiquinho que derreteu aqui Isso aqui é a solda amarela Ela é soldada com oxiocetileno Com maçariquinho Oxigênio e acetileno Né? Você não consegue soldar isso aqui Com outra coisa pra É... Tem até gente que solda isso aqui Com solda tigre e tudo mais É uma solda complicada de fazer O oxiocetileno é o melhor que tem Pra você fazer uma coisa dessa E pra soldar vidha tem que ser Tem que ser com fogo Não adianta Você não consegue soldar isso aqui com outra coisa Pelo menos eu não conheço Outra coisa que solda isso Isso aqui É um fluxo Que você usa pra soldar Ele chama trincal Trincal É um pó branco Que você aquece a vareta com maçaria E que enfia lá dentro Tá vendo? É um fluxo Aqui ajuda a desinfetar a peça Deixar tudo limpinho E aderir melhor a solda aqui no material Então vocês tem que usar isso aqui Não tem como não usar isso aqui Então vamos lá Eu costumo fazer assim Eu coloco a vidha aqui Em cima aqui do tijolo Vocês lembram que eu falei O negócio do tijolo Não coloca a peça em cima De uma chapa de ferro não Que isso demora um tempão Pra aquecer isso aqui Porque a chapona de baixo Rouba o calor da ferramenta Então coloca em cima de um tijolo Entendeu? Aí eu vou encher de solda aqui Vou encher de solda aqui Depois eu vou derreter E vou fundir Vocês vão ver Como é que é Coloca um óculos Coloca um óculos Que a luz do maçarico Abre de vista também Coloca um óculos escuro Então ó Aquece a vareta Enfia lá dentro Ela gruda o pozinho ali Aí tem que vermelhar Isso daqui ó Coloca um óculos escuro 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 Vamos lá. Ela já fundiu ali, agora eu só dou uma acalibrada na verada dela aqui, só para completar ela na veradinha dela aqui ó. Deu para ver legal fi ó? A hora que você tomba ela aqui, que você encosta ela nessa ferramenta ela já cola. O ideal é você tentar por na posição mais correta possível e soltar ela em cima aqui, porque aí ela tem solda. Vocês viram que eu coloquei solda aqui nas costas dela, derreti solda aqui, derreti solda lá. Aí eu pego ela né, vocês repararam, com maçarico aqui, tomba ela aqui. A hora que ela bate ali ela funde a solda da haste com a solda das costas da vidria. Aí depois é só dar acabamento, tudo essa rebarbeira aqui que sobrou ó, todo esse material que está sobrando, vocês podem tirar tudo com a lixadeira, deixa esfriar, não joga isso aqui na água, porque a vidria pode trincar inteirinha. Então deixa esfriar aqui em cima do tijolo, depois vai estar frio, daí eu vou dar acabamento nela, vou dar acabamento na ferramenta para vocês verem como é que ficou. Ó turminha, então é isso aí, tá vendo ó, ela tá bem fundida lá, dá para ver que a solda esparramou nela inteirinha ó, ó, aqui tá bem colada ó, aqui a base dela não ficou lugar, faltando solda em lugar nenhum ó. Agora o que que eu vou fazer, eu vou dar acabamento aqui, com a lixadeira, vou acompanhar ela né, vou seguir acompanhando ela aqui, depois eu vou ensinar a vocês amolar ela e vou dar um passe no torno lá para vocês verem, o acabamento que ficou essa ferramenta. Então eu vou, afasta um pouco fio ó, eu vou dar acabamento com a lixadeira aqui, é mais rápido eu tirar tudo esse excesso com a lixadeira do que eu tirar lá no esmerilho, senão eu acabo com a minha pedra lá, até tirar tudo isso daqui, então eu tiro tudo com a lixadeira, dou acabamento, quer dizer, tiro o excesso aqui e dou acabamento lá, afasta então fio ó. Agora, agora eu posso esfriar ela na água, não tem problema nenhum, porque agora é um calor mínimo, não é como se eu tivesse acabado de soldar. Então eu esfrio ela aqui, a gente sempre tem uma lata de água dessa do lado do esmerilho, agora vem aqui que eu vou dar acabamento, olha aqui como é que ela ficou ó. Tá vendo ó, ó. Agora eu vou dar acabamento nela. Ó turminha, agora eu vou dar acabamento aqui ó, vou dar acabamento aqui, com uma leve inclinaçãozinha aqui, que isso aqui não pode ficar ao contrário, senão não vai desbastar a peça a hora que estiver no torno, tem que estar em posição de corte, entendeu? Tem que estar em posição de corte assim, aqui e aqui. Depois eu dou só uma arredondadinha nesse biquinho aqui, só uma arredondadinha nesse bico aqui. Dou uma boa alisada nela aqui e depois eu vou fazer o quebra-cavaco aqui, pra vocês entenderem o que que é. Então afasta um pouco fio, dá um zoom, só pra eles verem a movimentação minha aqui. Então é assim ó. O passe grosso, depois eu vou mostrar o passe fino. Ó turminha, como eu tô fazendo meio na correria, tô fazendo a ferramenta meio na correria, cês tá vendo que dá pra enxergar a solda aqui fio? Meu sanduichinho. Isso, essa solda quanto mais fininha ela ficar melhor, essa ficou muito grossa. Quer dizer, se eu apertar bem ela mesmo num serviço muito pesado, ela pode amassar isso aqui e a vida pula fora. Então quanto mais fininho isso daqui, é que na hora que eu tava colocando a outra peça em cima aqui, ela acabou esfriando muito rápido e fundiu uma peça na outra e eu não conseguia ajustar. Mas dava pra ajustar se eu quisesse. É que eu só tô demonstrando pra vocês como que faz pra soldar. É só dar uma boa aquecida e dar uma apertadinha com a ponta do alicate aqui, que ela dava uma espremida nessa solda, ela ficava com a solda mais fininha. Mas aqui vocês já deu pra entender como é que faz. Então o que que eu fiz? Dei um acabamento aqui com a pedra mais grossa, outro aqui e um em cima. Tá vendo? Essas pontas tava lascada porque é uma vida usada. Agora eu vou fazer o procedimento na pedrinha fina, pra deixar isso aqui bem afiadinho. Então afasta um pouco aí fio. Ó turminha, lembra que eu falei que eu ia deixar esse bico arredondadinho? Ele tá arredondinho, tá vendo? Dá pra ver fio? Ele tá arredondinho, ó. Se eu deixar essa ponta fininha, seca, que nem uma agulha, é relar no aço ali, no material, a pontinha vai quebrar. Depois que ela lasca, perdeu a eficiência da ferramenta, você não consegue mal usar ela. Ela tem que ter essa pontinha aqui. Agora o que que eu vou fazer? O quebra cavaco, que eu sempre falo, que é aquela rampinha pro cavaco sair enrolando e quebrando, pra não sair aquela fita longa. Então eu vou fazer um quebra cavaco aqui, ó. Como que eu faço? Eu pego aqui no cantinho da pedra e faço só uma cavinha assim, ó. Eu encosto aqui a ferramenta aqui, ó. E faço um triozinho aqui, ó. Uma cavinha, uma rampinha assim, ó. Eu vou fazer aqui e vou mostrar certinho na câmera, bem detalhado pra vocês verem. Afasta fio, dá um zoom pra eles repararem como é que eu tô fazendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como que tá bem afiado aqui, tá que nem uma gileta isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá que nem uma gileta, ó. Repara bem como é que é feito esse quebra cavaco. Que eu sempre falo do tal do quebra cavaco é isso aqui, ó. É essa rampinha, entendeu? Dá pra ver legal, né, fi, ó. Mostra de cima aqui também. Mostra bem detalhadinho mesmo pra eles verem como é que é feito esse quebra cavaco aí. É chatinho de fazer. Vocês tem que ter bastante firmeza na mão, porque às vezes dá uma escapada e vocês estragam o corte aqui, ó. E se você tirar, perder esse corte, depois vocês tem que rebaixar a vidra pra conseguir fazer esse corte de novo. Não quebra cavaco... O quebra cavaco começa a baixar, aí vocês tem que ir tirando as laterais da vidra pra conseguir fazer ele de novo. Então é bom acertar na primeira. Eu vou usinar o material ali pra vocês verem. Como é que fica jóia esse tipo de amolação aqui, ó. Ó, turminha. Vocês lembram que eu sempre falo que a ferramenta tem que ficar sempre no centro da... No raio da peça que tá girando aqui, né. No centro, né, do... No centro do diâmetro, né. No raio da peça. O que que acontece? Aqui, ó. É o melhor ponto pra vocês regularem a ferramenta. É aqui, ó. Nesse biquinho. Tá vendo aqui, ó. A ferramenta tá mais alta. O que que eu faço, ó. Eu tenho uma lata. Uma lata cheia de chapinha, ó. Um monte de chapinha. Pra mim regular essa altura aqui. Então eu escolho a chapinha, ó. Que vai mais ficar na medida que eu preciso, né. No caso. Ó lá. Tá vendo, ó. Ó. Tá perfeitinho no centro. Dá pra ver aí, Fih, ó. Uhum. Ó lá. Tá perfeito no centro. Então eu vou usar essa chapinha aí, né. Pra dar a altura que eu preciso. Aperto bem a ferramenta. Pode apertar só esses dois parafusos. Não precisa apertar o terceiro parafuso. Pode apertar só esses dois. Ó. Aperta esse e aperta esse. Ó. Cês tão vendo que a ferramenta desceu muito? Deixa eu ver lá. Cês perceberem que a sua ferramenta, a haste dela é muito fina. Cês podem pôr um calço em cima também, ó. Cês podem pegar aqui, ó. Uma chapinha. E apertar em cima da ferramenta aqui, ó. Pra dar o aperto perfeito aqui, ó. Pra não ficar muito o parafuso enterrado aqui na ferramenta, ó. Ó. Apertou bem. Beleza. Ó. Tá bem apertado. Essa ferramenta, ela ficou meio inclinadinha pra lá. Essa aqui vai ficar... Ela ficou uma ferramenta boa pra dar acabamento no final do corte, assim. Quando cê precisa ter um esquadro exato. Que cê tá vendo com esse passe e repassar aqui na frente do material também. Então ela ficou boa por causa disso. Vou pegar o material aqui, ó. Eu não sei que material que é esse. Porque é um material que a gente compra no ferro veio, vem tudo enferrujado. A gente não consegue identificar o que que é isso aqui. Mas vamos pôr ele aqui pra ver. Tem que ver se não tem pingo de solda. O material que cê compra no ferro veio, às vezes tem um pingo de solda aqui. Cê acaba de fazer afiar a ferramenta, a ferramenta tá pra uma belezinha. Ela passa naquele pingo de solda e quebra a ponta da ferramenta. Cês tem que tomar muito cuidado com isso aí. Repara se a ferramenta é perfeita. Se o aço é perfeito, não tem pingo de solda em lugar nenhum. Cês repararam que as molinhas saem tudo curtinha e vai quebrando, ó. Cês repararam que as molinhas saem tudo curtinha e vai quebrando, ó. Isso que é importante. Elas tem que sair enroladinha e ir quebrando. Quanto mais curtinho for isso aqui, melhor na afiação, no material que cê tá usando. Só que isso daí envolve muita coisa. Envolve o RPM, envolve avanço, envolve um monte de coisa na saída dessas molinhas. Aí cês tem que identificar que material que cê tá usando. Se é o material mais fácil de tornear, se ele é mais difícil. Se você pode avançar mais rápido, se você pode tirar mais material num passe só. Tudo isso aí cês vão ter que reparar, entendeu? Isso aí vai de cada torno, da estrutura do seu torno. Que nem eu tava falando no outro vídeo, de repente o torno é um torno menor. É um torninho que não aguenta cê dar uma puxada aqui, tirando um monte de material de uma vez só. É um torninho mais leve. Então tudo influencia. Eu vou pôr num avanço aqui, ó. Tá com 600 RPM. 600 RPM. E tá avançando em 180 centésimos por giro. Então tá dando 180 centésimos por giro. Ele tá avançando. Esse material é que nem eu falei pra vocês. Eu não sei que material que é. Tá vendo? Ele é um material muito macio. Tá vendo, ó. Ele tá saindo. A molinha tá saindo em fiapo grande, ó. Ela não pode sair assim. Ela teria que sair as molinhas assim e ir quebrando, ó. Tá vendo? Como que eu posso resolver isso? Eu posso avançar mais rápido. Se eu avançar mais rápido, as molinhas vão ficar mais grossas e vão quebrar mais fácil. Né? Então tem que... Tudo isso aí vocês tem que ver. A posição da minha ferramenta também tá muito bicuda pra lá. Eu posso... Eu posso me... Eu posso mudar o grau dela aqui, ó. Eu posso pôr ela assim, ó. Mais reto aqui. Facilando a peça. Quer ver? Vamos fazer uma tentativa. Ó. Aqui já melhorou. Tá vendo, ó. Ó. Já melhorou. Eu avancei mais rápido, ó. Tá vendo? Não ficou aquela... Aquela paçoqueira de coisa. Tá vendo, ó. Que ela fez uma molinha. Uma molinha dessa aqui é legal também. Tá vendo, ó. Saiu comprida demais. Ela tem que ter quebrado. Mas que nem eu falei, se eu pôr um aço 1045 aqui, essas molinhas vão... Cada duas, três viradinhas elas vão quebrando. Como é um material macio demais, ela sai a mola grande assim. Tá vendo? Então é isso aí, turminha. Se eu fizer um quebra cavaco mais fundo e mais curtinho, também quebra o cavaco mais rápido. Entendeu? Então cada material vai ser um tipo de afiação. Isso aí é tudo que vocês vão treinando. Cada molação vai ser uma diferente da outra. Vocês vão ter que ir treinando. Tem que ir conhecendo o material que vocês estão usando. Né? Se você precisa de uma precisão perfeita, você tem que comprar um material novo. Porque vai vir certificado que aquele material é tal que você precisa. Ou aço, seja o que for. Né? Material de ferrovéria você não vai descobrir nunca. Só se você levar num laboratório, pô. Pra pessoa ver a composição daquele material lá. Né? Então, o principal é no dia a dia. No dia a dia. Como que você vai amolar. Ou essa amolação ficou melhor. Grava aquilo na cabeça. Você vai entendendo cada vez mais o seu sistema de amolação. O passe que o seu torno aguenta. O RPM que ele aguenta. Se ele vai vibrar. Se ele não vai vibrar. Tudo isso daí vai de torno pra torno. Que nem eu falei. Se você quer um resultado 100% exato. Você tem que comprar um torno novo. E você tem que trabalhar com pastilha. Aí você vai ter um resultado 100% exato. Aqui não. Aqui é um laboratório. É dia a dia. É dia a dia. Percebendo o que está acontecendo. E aprendendo cada vez mais. Tá bom turminha? Então é isso aí ó. Quem gostou dá um like. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida põe nos comentários aí. Que eu faço um outro vídeo. Mas aqui acho que já deu pra vocês entenderem bastante. Tá vendo ó. Ficou uma ferramenta bem amoladinha ó. Ficou uma gilete. Ó. Ó pra vocês verem aqui. Que cavaquinho ó. Só que é um material macio. Tá vendo ó. Se é um material duro ela quebra fácil ó. Ó. Tá vendo. Ela tá muito difícil de quebrar. Se é um aço duro. Se torcer um pouquinho ela já quebra. Então é um material mole ó. Deve ser um aço mil e vinte. Por isso que ela não tá quebrando. Então é isso aí turminha. Beleza. Valeu.